J. Jamis, áudio e vídeo 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 Féu do Morão! O problema é o Morteclás! Sabado a Sérvico! Para o meu parceiro, a todo! Sérvico! Fá, Filipe! Roda perfeita, cruzes a cabeça, eu nunca vi tanta beleza assim Em um só ser humano, a pé do céu tá visirado O seu pai é um abençoado, já puxaram em você Seu corpo foi desenhado Vamos lá, o seu Antônio, ele tá de parabéns Me fez uma obra de agir, que é você, meu Deus Vamos lá, o seu Antônio, ele tá de parabéns Me fez uma obra de agir, que é você, meu Deus Minha filha do seu Antônio, a lombar dos meus sonhos Meu coração foi mexido, por ela tô apaixonado A vida do seu Antônio, a lombar dos meus sonhos Meu coração foi mexido, por ela tô apaixonado Roda perfeita, eu nunca vi tanta beleza assim Em um só ser humano, a pé do céu tá visirado Seu pai é um abençoado, seu pai é um abençoado Alô, Cirilo! Seu corpo foi desenhado Vamos lá, o seu Antônio, ele tá de parabéns Me fez uma obra de agir, que é você, meu Deus Vamos lá, o seu Antônio, ele tá de parabéns Me fez uma obra de agir, que é você, meu Deus E a filha do seu Antônio, a lombar dos meus sonhos Meu coração foi mexido, por ela tô apaixonado A filha do seu Antônio, a lombar dos meus sonhos Meu coração foi mexido, por ela tô apaixonado A filha do seu Antônio, a lombar dos meus sonhos Meu coração foi mexido, por ela tô apaixonado Jotas Jamis, áudio e vídeo